E aí pode lançar a cara com... Eu tinha que ir lá gravar, ou até gravar, só com mais flow que não precisa Vem pro baile da paz à procura de cachorrada Eu não curto compromisso, porque isso não leva a nada Eu prefiro essa rotina de uma menina safada Vem pro baile da paz à procura de cachorrada Eu não curto compromisso, porque isso não leva a nada Eu prefiro essa rotina de uma menina safada Então sarra, 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 que hoje eu tô safada Então sarra, 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 que hoje eu tô safada Então sarra, 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 que hoje eu tô safada Posto, posto quando sai em mim com a glock de raja Então sarra, 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 que hoje eu tô safada Então sarra, 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 que hoje eu tô safada Gosto, gosto quando sai em mim Com a Glock de rajada Gosto, gosto quando sai em mim Com a Glock de rajada Gosto, gosto quando sai em mim Com a Glock de rajada Com a Glock de rajada Com a Glock de rajada Vim pro baile da paz à procura de cachorrada Eu não curto compromisso porque isso não leva a nada Eu prefiro essa rotina de uma menina safada Vim pro baile da paz à procura de cachorrada Eu não curto compromisso porque isso não leva a nada Eu prefiro essa rotina de uma menina safada Gosto, gosto quando sai em mim Com a Glock de rajada Então sarra, 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 queijo doce Gosto, gosto quando sai em mim Com a Glock de rajada Gosto, gosto quando sai em mim Com a Glock de rajada Com a Glock de rajada Gosto quando sai em mim Com a Glock de rajada Com a Glock de rajada Com a Glock de rajada Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto